Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultiva e Pequenas Alegrias. Gente, eu vou mostrar mais rosas do deserto. Tá ventando bastante, então vai ficar bastante barulho do plástico aqui da estufa. Mas é... vou tentar fazer, né? Como sempre. Nunca sai perfeito, porque eu faço as coisas assim, natural, assim. Vou pegando, vou fazendo, mas fazer o que, né gente? É assim mesmo, não sei ficar editando, também nem gosto. É tudo natural mesmo. Pra quem gosta, né? Tudo bem. Agora quem não gosta, não posso fazer nada. Eu não sei fazer e não tenho tempo pra isso. Bom, é... então. Vamos ver lindezas. Gente, eu vou mostrar essa aqui, ó. Olha que linda. De semente. Essa flor tá um pouco rasgada. Essa aqui tá mais velha e essa aqui tá abrindo agora. Olha que coisa linda. Olha aqui. Minha de semente. Maravilhosa. Gente, essa aqui é uma roxa. Eu já mostrei ela. É roxa com rosa. Eu gosto muito das roxas. Acho ela muito linda. Essa aqui, gente, é aquela minha tesouro. Começou a florescer de novo. Só que ela não tá bem florida ainda. A flor não tá bem aberta. Gente, mas ela é linda. É maravilhosa. É muito linda. Eu gosto muito dessa aqui também. Olha isso. Olha isso. Também de semente. Quando ela estiver aberta, ela vai ficar mais bonita. Tem essa aqui, que é um roxo com vinho. Aqui ela tá muito florida também. Olha isso. Também de semente. Olha. Então, gente. Eu percebi uma coisa. Nesses anos de cultivo. De cultivo rústico, né? Mais pra lá do que pra cá. Porque eu não fico mimando muito elas. Porque eu não consigo. Sinceramente, eu não consigo. Quem conhece aí sabe. Que eu faço o que eu posso. Mas o que eu posso não é muito por causa dos meus problemas. E eu descobri que elas gostam. Olha aí. Então, não é um negócio de ficar adubando. Pelo menos pra mim, não é. Adubando toda semana. Trocando substrato. Não sei o que. Não sei o que. Eu acho que a floração é época. Porque agora que começou a fazer bastante calor. E muito sol. Elas começaram a florescer muito. Todas. Sem adubo. E eu não passo adubo. E o que que tem aqui? Olha aí. Até mato tem, ó. Eu não fico... É. Não tenho tempo. E elas são muito rústicas. Muito firmes. Muito fortes. Areia. Carvão. Terra vermelha. Já cansei de falar. Essas coisas aí. Então, olha aqui. Até quando ela pudesse. Aí eu cortei. O galho que nasceu. Tá florescendo. Olha aí. Essa aqui, ó. Ela tem uma cor diferente. Meio estranha. E ela nasce assim. Dessa cor. E ela vai desbotando. Olha aí. E fica... E fica assim. Ela acaba desbotando até mais que isso. E ela fica cheia de desenhos. Olha. Ela muda de cor. Olha aqui. Já tá formando os desenhos. É diferente. Não é lá linda, maravilhosa assim. Mas eu gosto. Eu gosto. Eu acho que fica um contraste legal. Nasce vermelha. E vai mudando de cor. Essa aqui também. Porque, olha. Essa flor aqui é recém aberta. Essas aqui. Tá um pouco desbotada já, ó. Mas... É pouco. Olha aí. Que é essa aqui também. Cheia de galhos. Que eu acabei de mostrar. Tá muito florida. Esse aqui é um enxerto das minhas. Minha de semente também. E... Olha aí. Quando tá enchendo de botão. Quem adubou. Eu não fui. Olha aí. Tá velho, olha. Pode ver que tá... Da época que tava chovendo muito. Ela ainda tá com musgo aqui, ó. Eu não troquei substrato. Não fiz nada. E... Elas gostam. Eu... Não sei. Eu acho que é um... Outro jeito de cultivar, né? Porque elas ficam assim rústicas. Igual na... Na natureza. Que elas ficam ali sofrendo. Igual uma conhecida minha diz. Elas gostam de sofrer. Não sei se elas gostam de sofrer, mas... Elas gostam de ficar assim, gente. Eu acho. Olha aqui. E eu não fico fazendo esforço. Elas estão muito firmes. Muito. Olha. Muito firmes mesmo. Bom, mas enfim. Então, é isso. É... Eu tenho muitas. Como eu disse. Não tem como eu ficar cuidando... Toda semana. De uma por uma. Não dá. Não dá. Não tem como mesmo. Pra mim não dá. E eu ainda não sei... Eu não sei esses... Esses... É... Esses produtores aí que... Produz muito, assim. Eu não sei. Eles põem... Eu não sei o que eles fazem. Deve ter gente lá pra ajudar. E eu não tenho ninguém pra me ajudar aqui. Pra ficar pôr no sub... É... Adubo no substrato. Toda semana. Gente. Não dá, não. A não ser que for de... Passar de líquido, né? Isso aí... Eu comecei a fazer de vez em quando. Nas mudinhas. Que são muito novas. Agora, nas grandes. Eu não faço, não. Eu acho que o certo seria até fazer. Mas eu não faço. E elas estão muito bem. Essa aqui também, gente. Também de semente. Olha aí. Olha que florzinha linda. Olha que gracinha. E essa aqui já tá mais velha a flor. Mas olha. É uma graça, né? Eu... Polenizei essa. Vamos ver. Olha, gente. Que coisinha mais fofa. Ai, meu Deus. Eu fico admirando. Que coisa linda. E o que eu gosto é isso. De eu pegar... E... Olha aqui. Também polenizei essa. De eu pegar e ficar cruzando. E saindo coisas diferentes. Eu acho lindo. Nossa. Cada uma que abre. Eu fico boba. É uma felicidade enorme. Olha, gente. Ah, então. Mas deixa eu falar. Ó. Eu não fico cuidando das minhas muito. Eu cuido o que eu posso. Mas esse negócio de ficar dubando, aguando todo dia. Eu já vi gente falando que no calor agua três, quatro, cinco vezes no dia. E eu não faço isso, não. Mas por que que eu não faço? Gente, eu acho que é por causa do substrato. Areia com terra e tudo aquilo lá que eu já falei. Se for substrato desses normal que elas vêm. Que é esses... Esse substrato. Ai, peraí. Deixa eu ver se consigo pegar aqui, gente. Eu não tô querendo mostrar bagunça. Se for esses tipos aqui de substrato. Esse daqui é que eu tirei de uma suculenta que eu comprei. Eu vou guardando ali, ó. Pra se eu precisar usar nas... Misturar na terra das folhagens. Ai, deixa eu tentar mostrar aqui. Gente, substrato assim. Desse jeito aqui, é... Não dá certo, não. O jeito que eu faço. Se for esse substrato que vem nelas, ó. Tá vendo? Vem nelas. Vem nos cactos. Vem na suculenta. E esse aqui não dá. Porque quando vem assim, que eu deixava. Eu colocava duva. Aquelas coisas que o pessoal faz. Ixi, morria um monte. Morria quase tudo. Podrecia tudo. Então, se for assim, nem faz o que eu tô falando que eu faço, viu? Nem tenta. Porque esse substrato aqui não dá. Podrece mesmo. Eu tô falando assim, de coisa natural. Olha aqui, ó. Areia, terra, é natural. Porque isso aqui é pedaço de casca de pinos. E sei lá, pedaço de coisa de madeira. É bem leve tudo. Escorre bem fácil a água tudo. Por um tempo. Depois ele começa a apodrecer. E aí ele vira uma pasta, uma terra preta, assim. Com isso aqui não dá. Não adianta, porque não dá. Então, se eu tô falando, não adianta ninguém tentar imitar eu, fazer o que eu tô fazendo aí. Com esse substrato e depois morrer. E vai achar que eu tô mentindo. Eu não tô mentindo. O meu é assim. Eu já cansei de mostrar. Eu já mostrei plantas aqui que tá muito tempo esperando pra ser plantada. Dava pra ver que eram as mesmas plantas. Porque em outros vídeos que eu fazia bem pra frente, elas ainda estavam aqui. E eu mostrei várias vezes. Então, mas é porque elas são fortes por causa da areia e da terra. Não é isso aqui, viu? E essa aqui, ó. O que tá aqui é que ela tava embaixo do pé de moringa ali. E caiu essas coisas aqui, ó. Mas é areia que ela tá. Olha aí, ó. É areia. Caiu essas coisas aqui. A vitamina é. Isso aqui também serve como adubo pra elas, viu? Só que eu não deixo. Eu não deixo muito, não. Eu dou uma limpada, porque é matéria orgânica. Isso aqui é muito bom. É ótimo. Mas pra outros tipos de planta. Pra cactos, suculentas e rosa do deserto. Muita matéria orgânica não dá certo. Elas não ficam fortes. Elas não gostam. É porque... Gente, se elas gostassem, elas não iam nascer lá naquele lugar seco. Que é pura pedra e areia e terra. Aquelas coisas, não. Elas iam nascer no meio da floresta amazônica. Cheio de... Que é cheio de folha. Cheio de... De matéria orgânica. E não nasce. Então, nasce. Então, o que elas gostam é outra coisa. Olha aqui. Olha, ela tem uns desenhos, ó. Tipo uns carimbos na pétala. Também de semente. Olha. Olha isso, gente. As minhas são muito fortes. Essa aqui. Olha, eu fiquei mexendo ali. Já sujei mais minha mão. Linda, maravilhosa. Também de semente. Olha aí. Olha que coisa linda. Gente, então. Até esses dias tava um frio. Um frio de lascar. Aí começou o sol. Não sol de rachar mesmo. De derreter. Um sol de lascar mesmo. E vocês acreditam que começou. Aí deu uma chuva danada. Uma chuva. Parece que tá tudo no extremo, sabe? Uma chuva. E aí começou a esfriar de novo. Aquele calor de derreter. Nossa, mas onde fez um frio? Olha aqui. Gente, essa aqui. Olha. Ela é muito dura. Muito gorda. Também de semente. Olha. Pesada. Aqui não tá nascendo bem o botão. Eu não sei se é algum inseto. O que que tá acontecendo aqui? De vez em quando acontece isso. Ou é falta de adubo. Pode ser. Essa aqui nem tava no pé de murinho. Coitada. Tá aqui. Tá seca na areia aqui. Tem nada aqui. Então, mas olha aqui. Olha que graça. Gente, mas é múltipla. Porque é muito dura. Muitas pétalas mesmo. Muitas. Muitas camadas. Mas é linda. Maravilhosa. Também de semente. Essa aqui, gente. Uma bebezinha. De primeira floração. Estrelinha. Ah, é. Me perguntaram se eu vendo rosa do deserto. Gente, eu vendo. Mas, é. No momento, eu não tô vendendo, não. Pra entregar, não. Assim. Pra enviar. Porque eu tô com um problema aqui. Num negócio de endereço. Aqui. Não tá dando pra me enviar. Olha aqui. Que graça. Porque eu tô morando aqui na chácara. E não tem. É CEP aqui. É área rural. Não tem CEP. E eu não tenho. Aonde colocar o endereço. Eu colocava do meu menino. Mas meu menino mudou. Então, agora não tem endereço pra colocar. Olha aqui. E aí, não tem como voltar pra trás. Se der algum problema. E sem endereço. Não tem como eu enviar. Aí, assim. Que eu conseguir resolver esse problema. Aí, eu continuo enviando. Mas, por enquanto, não. Gente. Essa aqui. Olha. Olha. Ela nasce assim. Parecendo várias que eu tenho. Desse jeito. Mas aí, ela fica assim. Olha o desenho dela. Que interessante. Olha. Nova. E velha. Muito diferente a flor, né? Também é uma bebê. Uma bebê de muitos galhos, olha. Muito linda. Olha aqui outra bebê também. Que tá bem florida. Olha isso. Olha. Uma bebê. Uma bebê que tem bastante galho. Só que o galho dela não desenvolveu, não. Desenvolveu mais esse aqui do meio mesmo. Agora, essa aqui já desenvolveu todos os galhos. Já tá com botão em todos. Ah, olha aqui, gente. Olha a minha dinossauro. Minha quadrada. Um peso. Que sozinha eu não consigo catar ela. Olha aqui. Olha. Ela passou todo esse tempo. Eu fazia vídeo e mostrava ela. Ela tava feia, sem flor. Ou, sem folha. Olha. É muito aveludada a folha dela. Dos dois lados. Bem aveludada mesmo. Olha aí. E agora que começou o calor. Olha como ela encheu de folha. Se ela der flor, eu vou tentar polenizar de novo. Porque essa aqui é difícil de florescer. E ela é difícil de conseguir polenizar. A polenização que eu fiz dela. Eu consegui... Saiu três sementes só. Duas rochas. Só são três sementes. Das três nasceu duas. Das duas... Só uma sobreviveu. Bem que dizem que arábico é difícil. Ih, é. Olha aqui. Eu tô tentando mostrar, gente. Mas é... Não tem como eu mexer ela. Porque ela é muito, muito pesada. Olha. Aí, peraí. Olha. Ela é bem... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Calma aí. Ela é bem quadrada. Olha isso. Olha lá atrás. Lá. Lá. Tem uns matos ali. Peraí. Tem jeito. Mas ela sim. Ela é bem quadrada mesmo. Olha lá. O formato dela. É bem gorda. Parece um cone. Os galhos dela, ó. É arábico pura mesmo. Linda. Minha dinossaura. Eu gosto muito dela. Bom, então. Aí. Olha aqui. O que eu tava falando? Ah, tá. Então, não tá dando pra me enviar, não. Só tô vendendo aqui. Na cidade. Aqui. Olha aqui, gente. Essa aqui é um enxerto. Um enxerto que eu comprei. Olha aí. É um enxerto. Não sei o nome dela. Se alguém souber. Se alguém souber. Se alguém souber. Puder dizer pra gente. A gente agradece. Olha aqui. Não sei o nome dela. Enxerto comprado. Esse aqui também é um enxerto comprado. Polenizei aqui. E olha aqui. Que graça. Esse aqui, eu consegui a identificação de jasmini. 179. EV 179. Jasmine. Olha aqui. Outro enxerto. Olha que graça. Essa é das minhas. É muito parecida com a outra que eu mostrei no outro vídeo. Tá vendo? Eu falei, ó. Só que essa é bem mais escura. Tá batendo sol. Dependendo do jeito que a gente olha. Ela parece negra. Negra mesmo. Não abriu bem ainda a flor. Tô começando a abrir agora. Olha. Olha. Mas ela é bem escura mesmo. Acho que não vai dar pra ver no vídeo. Mas ela é muito escura. Gente, é linda. Essa aqui também é outra. Enxerto também das minhas. Olha aqui. Outra. Também das negras. Só que essa aqui é um... Um que dá a impressão de negra. Que é um... Um... Uma cor assim escura. Um roxo bem escuro. Mas essa aqui é roxo com vinho. Tá vendo? Ela é roxo com vinho. Então tem esse roxo vinho. E tem esse aqui. Que é negra. Mas é cor roxa. Ela não é o vinho. Esse que é com vinho. Puxa um pouco pro avermelhado. Algumas partes. Mas ela fica bem negra. Dependendo do jeito que olha. Lógico. Cadê? Ah, aqui. Outra bebezinha. Olha aí. Bebezinha. Olha que linda. Primeira floração. Olha, gente. Minhas bebezinhas. Essa aqui também é uma que tá muito florida. Roxa. Olha a diferença desse roxo com esse. Que eu acabei de mostrar. Olha aí. Então, gente. Essa roxa aqui. Eu já mostrei ela. Ela tá muito florida também. Tá? Flor pra todo lado aqui. Tá maravilhosa. Esse aqui é um roxo mais claro com rosa também. Um rosa meio florescente. Eu fico boba com o tanto de cor que tem. E formato de rosa do deserto. Das flores. Fora o caldex, né? O caldex é lindo e maravilhoso também. Mas assim. São muitas cores. Muitos formatos. E cada vez que a gente poliniza. Vai saindo mais diferente. Nossa. Eu fico assim encantada, gente. É muita... Muita felicidade. Muita vontade de fazer. Sabe? Ah, é muito bom trabalhar com planta. Muito bom mesmo. Olha aqui. Essa aqui é simples. Olha aí. Mas tá dando cacho, olha. Cacho em cada galho. E uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Pra quem acompanha os vídeos faz tempo aí. Olha aqui. Mais uma prova de que eu não... Eu não fico mimando elas. Eu faço o que eu posso, do jeito que eu posso. Essa aqui, há muitos meses atrás, eu mostrei... Que olha aqui. Elas engordam tanto que estouram o vaso. Gente, é a mesma que eu mostrei daquela vez. Olha aí, ó. Era dois... Dois rachados no vaso. Olha aí. Tá quase terminando de estourar. Quando eu mostrei, ela tava sem flor. Faz alguns meses atrás aí. Quem assistiu, acho que lembra. Até me falaram. Ah, replanta. Eu falei. Ah, eu vou replantar. Vou replantar. Assim que der, eu replanto. Aí eu coloquei ele num canto e não replantei não. Esqueci. Fui fazer outras coisas. Replantei outras. Que é muita coisa que eu tenho pra fazer. Então, não dá tempo. Enquanto ela tava bem, foi ficando. E olha aí. Meses. Olha aí o que que tem ali dentro. Terra. Olha ali, ó. Dentro do vaso. Bem lá, ó. Terra, areia. E carvão. Só. Ela não tinha uma flor. Quem assistiu aí, lembra. E agora, olha aí. Tá dando cacho de flor. Tá até seco. Olha aí, gente. Vocês tão vendo, né? Olha aí. Tá bem seco lá dentro, ó. Não tá aguado nada. Ela tava ali de canto. Olha aí. Eu replantei outras que tava com o vaso estourando também. E essa foi ficando ali e eu esqueci. É. Tantas. Eu falei que eu tenho mais de duas mil. Né? Não sei. Pode ser que tem gente que não acredita. Mas quem acompanha aí. De vez em quando eu mostro um cantinho aqui. Outro ali. Outro ali. E aí. Se vocês puder, vocês vão fazendo a conta. Vão fazendo a conta que eu já me perdi. Olha. Antes eu comecei a contar um pedacinho. Um pedacinho assim. Aqui do cantinho aqui. Da estufa. Do lado de cá. Só o lado de cá. Só um pedacinho assim. Uma fileira de três. Assim. Uma fileira de três vasos. Um pedacinho. Gente do céu. Deu 120. Ainda me perdi na conta. Acho que deve ter 121. Uma. 122. Eu falei. Ah não. Desisto. Desisto. Imagina um pedacinho assim. Meu marido contou. Uns tempos atrás. Aí por cima. E ele disse que estava dando mais de duas mil. Agora. Eu não sei. Tanto que eu vou plantando mais. E outra. Quando eu encontro também para comprar. Eu compro. Então. Deve ter mais que isso aí já. Olha aqui. Olha como está. Está meio mole. Mas está florescendo muito. Está toda adubada. Toda cuidada. Não. Não está. Ela guarda os nutrientes dela aqui. E ela vai sobrevivendo. Ela gosta. É assim que. É que o organismo dela funciona. Vai fazer o que? Ela gosta assim. Se ficar cuidando muito. Ela. Morre. Comigo. Elas morrem. Então. Para mim deu certinho. Eu não consigo cuidar. E elas não gostam. Que fica cuidando. Então a gente combinou. E quando eu digo. Que eu tenho muitas rosas do deserto. E muitas outras coisas. E não dá tempo. Pode ser que tem gente. Que não conhece. Está chegando agora. Agora. Às vezes. Não acredita. Gente. Não é só rosas do deserto. Suculentas. São muitas suculentas. Cactos. São muitos cactos. Olha. Estou mostrando só um pedacinho. Gente. Olha. Só um pedacinho aqui. De dentro da estufa. Olha aí. Olha. Isso aqui não é nada. Perto do tanto de coisa. Que eu tenho aqui. Eu trabalho com planta. Eu tenho que ter muita planta. Porque. Tem que ter variedade. E para mim. Deu certo. Cactos. Suculentas. E rosas do deserto. Por que. Que deu certo. Porque. São umas plantas. Que não precisam de muito cuidado. Essas são rústicas. Olha aqui. E fora as foliagens. As foliagens. Já dá um pouco mais de trabalho. Mas eu. Eu tenho. Eu tenho. É muita coisa que eu tenho. As minhas de espinho. Olha ali. Deixa eu mostrar. Quer ver? Então gente. Eu estou falando aqui. Olha aqui. Não é só aqui em cima que tem não. O chão tem. No chão. Nas bancadas. Lá fora. Lá do outro lado. Ali. Lá. Lá no fundo. Lá na frente. Tem um monte também. Olha. No chão. Não dá nem para eu andar aqui dentro. Tão apertado que é. Olha aqui. Essa é. A vagem. De semente. Da minha de espinho. Para quem não conhece. Olha aqui. Essa é uma rosa do deserto de espinho. Dizem que ela é. Prima da rosa do deserto. Mas ela é. Igualzinha a rosa do deserto. Olha aqui. Tem espinhos. Espinhos são grandes. Ai, ai. Já me furei ali. Olha ali. São grandes. Olha como elas são. É uma rosa do deserto. Certinho. Olha. E o nome dela é. Pacpodium. Ou é Pacpodium. Sei lá. Olha aqui. Até a vagem de semente é igual. Olha. Estou esperando para colher. Vamos ver se vai dar certo. Gente, essa aqui é aquela estrelinha que tem. Que é bem pontuda mesmo. Olha aí. Consegui polenizar. Uma das pescoçudas. Vamos ver se a gente consegue semente. Ah, então. O que eu ia falar? Aqui, gente. Tem mais ruxos ali. Não liguem para bagunça. Olha aí. Ah, eu ia falar alguma coisa e esqueci. Gente, eu sou esquecida demais. Bom, então. É. Tem muitas rosas ervas. Muitas suculentas. Os cactos. E tudo mais. E trabalho com isso. Amo isso. Olha aqui a boquinha de jacaré. Para quem não conhece. Tem muitas que eu não mostrei. Depois eu mostro, gente. Ah, é isso. Tchau. E aí E aí